Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, sobreviveram ao dia de hoje? Hoje por aqui deu ruim, o mercado não respeitou as nossas marcações, deu choque, mas o mercado não evoluía a venda, então hoje o dia foi negativo, mas nada do que um dia após o outro, né, galera? Amanhã tem mais, a gente sabe que nós estamos sujeitos aos dias de loss também, então a gente sabe que com o gerenciamento de risco, né, com disciplina, um dia ruim não vai abater a gente, né, não vai deixar a gente triste, a gente fica chateado porque não entrou, não deu o nosso trade system, né, mas faz parte, né, galera? A gente tá aqui pra ganhar e pra perder também, só que a gente tem que saber o quê? Perder pouco, né? Ganhar muito e perder pouco, e dentro do gerenciamento café com trading, a gente tem essa disciplina, né, de perder pouco e ganhar muito, né? Então a gente faz aí o nosso trade system baseado já nos nossos estudos, então hoje o dia não foi bom, mas amanhã tem mais e assim a gente vai trabalhando dia após dia, né? Hoje foi bem atípico, né? O mercado trollou aqui a galera que opera o SMC mesmo, então quem opera aí outras coisas pode ter se dado bem aí com essa compra, né, mas a gente que compra barato e vende caro não encaixou o nosso operacional. E outra coisa, galera, né, o mercado estava com essa mitigação bem próximo de 50%, né, da correção do diário, o boss alinhado, né, tanto o boss externo quanto o externo quanto o interno, estavam alinhados pra baixo e aí vem uma trollagem dessa, né? Muita sacanagem mesmo, mas faz parte do processo, né? O mercado deixou indução, a suipou, né, a indução veio ainda nessa região aqui, mas não evoluiu, né? E aí o resto você já sabe o que foi que aconteceu, né? E pra isso eu estou aqui pra renovar as marcações e vou começar aqui pelo diário, tá galera? O diário tá bem bonito, todo mundo sabe que a tendência macro, né, ela não deixou de ser de alta, visto que ela não perdeu o fundo, né, e não corrigiu 50%. A expectativa que nós tínhamos era de que o mercado viria consumir essa liquidez, né, do fundo pra corrigir 50% da sua movimentação, mas isso não aconteceu. Mas agora também ficou bem interessante, né, o mercado deixou, portanto pra gente aqui, tá bem desenhado no diário, um choke, né, o último boss de alta está para baixo e formou um choke e desse choke o mercado fez o quê? Gerou bastante liquidez, né, muita liquidez todo esse tempo, liquidez nos topos e nos fundos, e agora ele retornou, não corrigiu os 50%, como era a expectativa de muita gente, inclusive a minha, e aí o mercado vai dar essa pancadona, né, pra cima, e aqui a gente tem esta região que o mercado, ele pode parar, né, de poder ele pode, não sabemos, vai que amanhã ele passa direto e reto e continua com a sua tendência de alta, ninguém sabe, né, mas vamos pagar para ver amanhã, ver se o mercado dá uma boa venda aqui nessa região, se ele formou o choke, né, se ele acionou o choke, ele pode muito bem dar uma venda aqui sim, certo, onde o mercado, aí ele já pode voltar novamente, né, mitigando essa região pra consumir essa liquidez do fundo, e aí sim ele vai, pode ser que ele quebre, né, e aí ele troca de característica, né, de alta pra baixa de fato, né, então a expectativa agora é que o mercado respeite essa região aqui no diário, mas se passar direto não tem problema, visto que a gente vai também visar compras, né, visto que times frames menores é que mesmo, né, quando ele rompe topos, e ele trocou aqui também de característica, né, em times frames menores, a gente vai focar em compras também, mas chegando nessa região, falta bem pouco aí pra chegar, né, o mercado pode virar, mas pra isso a gente precisa de uma confirmação para venda, porque por enquanto não existe venda alguma, né, como vocês viram, o 15 precisa virar, né, então se o 15 minutos não vira, não existe compra, né, mas enfim, vamos focar aqui, portanto, passo a passo a partir do diário, vou jogar aqui para os 60 minutos, vamos ver aqui, olha só, está bem próximo, o mercado que estava quebrando estruturas internas e externas pra baixo, virou o jogo, então aqui a gente tem essa quebra aqui, esse choke, né, que agora ele pode virar de fato, continuar com a sua macro tendência de alta, mas a gente tem esse range aqui, por enquanto nós sabemos se isso aqui é topo, tá galera, caso seja topo, beleza, caso não, a gente só vai aumentando aqui, alinhando aqui a nossa Fibonacci, né, que é a nossa premium e desconto. Vamos ver aqui mesmo no diário, a gente pode refinar aqui, aqui nos 60 minutos está bem ruim, né, da gente estar refinando, não temos nada, nenhum order block aqui, temos apenas todo esse range que é do diário, então eu particularmente vou deixar essa região dessa forma, né. O mercado passou direto e reto, aqui a gente tem, né, um fair value gap, olha só, temos um fair value gap aqui, que coincide, portanto, com 50% dessa, é, desse rally aqui de alta, né, então a gente tem isso aqui, não sei se a gente deixa aqui, mas vamos fazer um refinamento, times frames menores, temos uma base aqui também, certo, o mercado subiu aí mais de 3 mil pontos, né galera, então ele, bem que ele pode dar uma chance aí para a gente pegar uma boa venda nessa região, ou ele descendo, vamos focar em compras, né, vamos seguir esse flow que é comprador no momento. Vou jogar para o 30 minutos, vamos ver se dá para reduzir aqui, olha, já aqui em 30 minutos, a gente já tem, temos uma base aqui, se o range estiver muito grande aí, olha só, a gente pode pegar só o range do dia mesmo, né, do dia de hoje, que já está grande do mesmo jeito, né, vou tentar reduzir esse range, aí aqui a gente dá uma refinada, olha só, temos esse refino aqui em 30 minutos, temos uma base, portanto aqui a gente também tem um, um RALY base RALY, né, o RBR, deixar aqui numa outra cor, ficar de olho aqui, aqui também é liquidez, né, a gente sabe que isso aqui é liquidez, vamos ver aqui, ó, aqui em 30 minutos, né, a gente tem, portanto, é, uma base, a gente tem uma base, temos um fair value gap, um fair value gap e uma base dentro do order block, né, do diário, pode ser que ele também dê uma parada, uma reação aqui nessa região, muito embora, vamos ficar de olho, porque nós precisamos de uma confirmação para vendermos aqui, só deu uma mudada aqui de cor, jogar agora para o 15 minutos, também a mesma coisa, nada relevante, relevante, olha só, temos essa, essa liquidez, o mercado pode vir, pode ser que o mercado pode vir nessa região aqui, não temos nada, aqui ele tentou, aqui seria o choke, aliás, seria não, a gente vai considerar aqui como choke, o mercado virá aqui no 15 minutos, vai ter que vir, tomar essa liquidez, certo, último, ó, o último boss quebrado, e aqui o último fundo, então aqui é o nosso choke, tá, galera, então, mas tem bastante, tem bastante liquidez, né, no choke, região de choke, a gente sabe que é de liquidez, posso renovar isso daqui, partindo esse fundinho aqui, então nós temos esse range, é o que deu para fazer para hoje, temos essa região aqui, que muito embora esteja acima, e de 50% pode responder aqui dentro, olha só como também temos bastante liquidez aqui, né, estamos falando de 15 minutos, mas a gente sabe que tem bastante liquidez aqui, nesses quindos, abaixo aqui, e portanto o fair value gap, né, mas aqui também a gente sabe que é liquidez, mas a expectativa agora, né, de que o mercado, caso ele faça aqui uma correção, o choke vai ser uma venda de correção até 50%, dessa movimentação agora de alta, né, a expectativa é, portanto, que ele chegue lá na região mais acima, para que ele possa acionar o choke, né, do diário e fazer aí, portanto, essa troca de característica de alta para baixo, mas vamos focar, portanto, nesse range, fiquem à vontade, se não quiserem esse range, ou do, dessa região aqui, desse fundo, da primeira vela do dia, ou dessa região aqui, fiquem à vontade também, tá, vou deixar nessa região, mas eu gosto de ficar observando o tempo todo, e aí a gente vai, no decorrer do dia, né, na hora do pregão, a gente vai alinhando tudo, mas, o range macro é este, certo, o range macro, é, deste fundo, até a região de topo, mas eu vou ficar, com essa região daqui, não vai mudar muita coisa, né, não vai mudar a ordem de nada aqui, certo, galera, então é isso, pessoal, se gostou do vídeo, deixa seu like, bons trades amanhã, e vamos focar aí, é, em trades, a favor da tendência, certo, tchau, tchau, e a gente se vê nos próximos vídeos, ah, aliás, pessoal, quem quiser fazer parte aí, da sala educacional, para estudarmos juntos aí, analisar, né, de forma institucional, gráfica, o link está aqui abaixo, na descrição do vídeo, e ao assinar a sala, né, você assinando a sala, tem aí, um curso bônus, né, de SMC, café com trade, certo, galera, fui!